Posso ouvir uma glória a Deus? Posso ouvir uma aleluia? Eu posso ouvir uma glória a Jesus? Posso ouvir uma aleluia a Jesus? Vamos louvar o 372, igreja. 372, 372. Quem possui a Cristo, nele firme está. Acharás poder para o mal combater. Porque suas promessas, ele cumprirá. Quem está em Cristo, sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Vencerá, pois Jesus que impera, novas forças dá. E quem nele espera, sempre vencerá. Em qualquer batalha, não desmaiará. Do poder das trevas há de triunfar. Deus lhe dará força, nunca falhará. Porque Jesus que impera, novas forças dá. Porque Jesus que impera, novas forças dá. E quem nele espera, sempre vencerá. Entre os inimigos, muialda será. Quem unido a Cristo nunca vacila. Em Jesus firmado, luz espargirá. A luz do evangelho, para os libertar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Por Jesus que impera, novas forças dá. Vencerá, e quem nele espera, sempre vencerá. Amém, igreja? Amém. Posso ouvir uma glória a Deus? Glória a Deus. Posso ouvir uma aleluia? Aleluia. Que a igreja já se põe de pé, vamos estar recebendo. Ô glória, posso ouvir uma glória a Deus? Glória a Deus. Posso ouvir uma aleluia? Glória a Deus. Vamos estar recebendo o nosso pastor, amém? Que estará lendo a palavra inicial e dar continuidade no culto. Amém, igreja? Amém. Então, que a igreja receba o pastor com as famílias do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu salto a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos. Glória a Jesus. Abra a sua Bíblia. Amém. Em Jeremias. Manda som para esse microfone aqui. Jeremias. Número. Jeremias, capítulo 33. Jeremias, capítulo 33, verso 3. Vamos meditar na palavra de Deus, para nós sabermos um pouco da palavra, né? Amém? Amém. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e os trabucos e a espada. Verso 6 agora. Vamos pular para o verso 6. Eis que eu farei sobre ela saúde e cura e os sarareis, e lhes manifestarei a mudança de paz e de verdade. Removerei cativeiro de Judá, e o cativeiro de Israel, e os edificarei como o princípio. Eu os purificarei de toda a sua maldade, com que pecaram contra mim, e perdoarei toda a sua iniquidade, com que pecaram contra mim, e com que transgrediram contra mim. Amém? Amém. Pode tomar seus assentos, amada igreja? Amém. Glória a Deus. Igreja amada, igreja querida. O Senhor, ele tem segredo com aqueles que clamam, né? Deus tem segredo com aqueles que oram. Se você não ora, você não tem segredo com Deus. Quem compreende? Glória a Deus. Pastor, eu oro, meia hora, é... Quando a igreja está orando, aí eu apoio na oração de alguém. Então, Deus não vai te responder. Porque Deus, ele... Deus, ele quer te dar resposta através do clamor. O que a palavra acabou de falar? Clama a mim, que eu responder-te-ei. E é anunciar, tem coisas grandes e firmes, que não sabes. A oração, o que significa isso? A oração, ela vai trazer a existência, aquilo que a gente pensa, deseja, mas não tem condição de ter. Quem compreende? Glória a Deus. Nós não temos, por exemplo, vamos falar um carro, por exemplo. Ninguém tem na ata de 30 mil no carro. Mas eu quero aquele carro de 30 mil, o que você vai fazer? O que a igreja ensina? Fazer campanha? A campanha, ela faz o quê? A gente faz o quê? É compromisso, orar, Jejuar e buscar a Deus. Aí Deus vai lá e abre as portas. Isso que é o significado desta palavra. Porque empurra o crente a orar. O crente que ora, ele traz a existência, aquilo que ele não tem na vida dele. Por exemplo, ah, pastor, mas alguém está nas drogas, na bebida alcoólica? Não tem problema. Se você orar, tem uma vida de clamor. Não é orar, não, assim, baixinho. Quando a palavra diz clamar, é palavra de ordem. É palavra de ordem, é palavra gritada. Quando a igreja começa a orar, clamar a Deus. A igreja começa a erguer a voz. Faz aquele barulhão de clamor. É clamor. Oração, você pode dobrar junto na sua casa e orar. Mas quando é clamor, é guerra. Clama a mim, que eu respondertei, anuncia-tei coisas grandes e firmes que não? Você entendeu isso? Você vai trazer a existência, aquilo que você não tem. Meu casamento está quase desgraçado, pastor. Deus vai arrancar esse demônio e vai restaurar o seu casamento. Mas tem que ter fé. Tem gente que, ah, eu clamei, clamei e não vejo resposta. Alguma coisa errada está em você. Se você clamar, orar de joia e não tiver posição, nada feito. Você pode até receber a bênção, mas depois a bênção escapa da tua mão. Mas quando a gente clama com a vida do altar, as bênçãos descem sobre a nossa vida sem medida. Quem compreende? Então a palavra diz, clama a mim, que eu respondertei, anuncia-tei coisas grandes e servidas que não sabes. Clama ao Senhor. Na sua dificuldade, clama ao Senhor. Eu tenho essa experiência de clamar em Deus e enviar a providência. Quantas vezes o Senhor me deu vitória? Quantas vezes Deus me respondeu com fogo? Quantas vezes Deus me deu a minha grande vitória? Através da oração, do jejum e com a vida do altar. Quem compreende? Esta igreja aqui nós fizemos 42 dias de oração. Para Deus abençoar essa festa. Enfim, abençoar todas as áreas da igreja. E Deus respondeu. Vocês viram o último fim de semana como estava aqui. Fora as bênçãos que estão sendo derramadas. Amém? Fique de pé que nós vamos fazer um clamor agora. Pela igreja do Cidade de Júlia. Nós estamos ali para fazer uma negociação. Amanhã. Então vocês, se Jesus não vir até lá, nós vamos conseguir. Amém? Se ele vir, conseguimos já cumprir uma promessa que ele prometeu, né? Ele pode vir à vontade. Ô Glória. Pensando assim, ele vai esperar eu falar, né? Ele vai cumprir se ele quiser. Que ele é? Deus. Mas se a gente clamar, ele responde. Está garantido. A Bíblia que está garantindo. Clama a mim que eu responder-te? Pronto. Quando clama, tem resposta. Aprenda isso. Quer vitória? Clama. Quer vitória? Busca. Vamos orar em nome de Jesus. Para Deus dar vitória ali naquela igreja. Santíssimo Deus e Glorioso Pai. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aqui estamos diante da sua presença, ó Pai. Pedindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Em favor da nossa igreja, Senhor. Do Cidade Júlia, meu Pai. Põe as suas mãos santas e poderosas. Prepara tudo ali para aquela igreja, Senhor. Deus amado, põe as suas mãos. Essas mãos poderosas. Essas mãos maravilhosas. Essas mãos sublimes. Essas mãos tremendas de guerra, meu Pai. Nós apresentamos a nossa igreja ali. Prepara tudo para aquele trabalho ali, Senhor. Prepara tudo para a nossa igreja ali. Põe as suas mãos. Assina a vitória. Repreende o tropeço, o impedimento, as muralhas. Repreende as forças do inferno. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Quem quer dizer a glória é Deus. Pode sentar. Está aberta a liberdade para testemunhar. Fique a igreja na Santa Comunhão. Para que Deus levante alguém para testemunhar. Glória a Jesus. Amém, igreja? Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, vou contar uma bênção que o Senhor fez hoje na minha vida. Amém? Quarta-feira, eu estava em casa, né? E eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu queria tanto um sapato novo. Eu orei ao Senhor e falei, Jesus, eu queria tanto um sapato novo. Louvado seja Deus. E aí eu pedi para minha mãe. Minha mãe falou que não podia me dar. Falei, amém. Não quer, não pode me dar, amém. Tudo bem, não tem problema. E eu ainda continuei confiando no Senhor que o Senhor ia me dar um sapato novo, né? Louvado seja Deus. E quando foi hoje, meu padrasto chegou em casa. Louvado seja Deus. E ele falou assim, Douglas, sua mãe me falou essa semana que você queria um sapato. Falei, sim. Ele falou assim, toma aqui o dinheiro e vai lá comprar o sapato que você quer. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, o Senhor escutou a minha oração. Amém, igreja? Eu estou muito grato ao Senhor. Amém? As igrejas, minha rica oportunidade e as palmas para Jesus. Está aberta, liberada para a testemunha, fica a igreja em santa, comunhão, para que Deus levante alguém para testemunhar. Amém? Amém. Fique de pé para nós receber o diácono, que vai dar continuidade. Levanta a mão para cá para nós orarmos pelo servo do Senhor. Soberano Deus, eterno e poderoso do Pai. Toma o seu diácono, meu Pai. Usa o teu servo na instrumentalidade do teu Espírito Santo, meu Pai. Usa o teu Filho na unção apostólica, na unção dos milagres. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Receba o Senhor Deus com palmas e glória a Jesus. Glória a Jesus. Cumprimento a igreja mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Amém? Igreja de pé, vamos fazer um momento de oração. Para Jesus tomar a direção do culto. Amém, igreja? Vamos orar. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai. Deus Santo, Deus de poder, ó Deus de graça, Senhor. Meu Deus, vence-me aqui, ó Pai amado, adiante da tua presença, Pai. Deus de poder, ó Deus de graça. Meu Pai, vence-me aqui, ó Pai amado, adiante, ó Pai amado, a tua, meu Deus, meu Pai santo e gloriosa presença. Meu Deus e meu Pai amado, ó Pai, que nesta noite, ó Pai. Meu Deus, eu venho te pedir, ó Pai amado, perdão. Meu Deus, meu Pai, pelas minhas falhas, meus pecados. Meu Deus, pelo meu falar, o meu agir, pensar, fazer. Meu Deus e meu Pai amado, ó Pai querido, Senhor da glória. Eu reconheço, ó Pai amado, ó Pai querido. Que sem ti, ó Pai amado, eu nada sou. Eu reconheço que eu sou pó, eu sou barra, eu sou cinza. Deus de poder, ó Deus de graça, Senhor. Meu Deus e meu Pai amado, ó Pai querido. Venha, Jesus amado, ó Jesus querido, nesta noite. Tomar caminho deste culto, toma a direção deste culto, toma a direção deste culto. Vai na frente, jogando por terra o impedimento, a barreira. Vai na frente, jogando por terra as obras do mal, a cilada de Satanás. Meu Deus e meu Pai amado, ó Pai querido. Venha se fazer presente, em nosso meio, nesta noite. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, amém? A igreja pode se assentar, louvando o Senhor com as palmas nesta noite. Louvado seja Deus, amém? Vou estar ouvindo as oportunidades nesta noite. Vamos estar recebendo um grupo misto nesta noite, amém? Vai estar louvando ao Senhor. A igreja recebe o grupo misto com as palmas bem alegres para Jesus. Amém? A igreja recebe o grupo misto com as palmas bem alegres. Amém? 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 Amém. Amém? 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 Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém! Amém! Você chorou, você perdiu, tanto, tanto insistiu, precisando dar resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, que fracasso se derrota. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, que fracasso se derrota. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, que fracasso se derrota. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo. Deus ouviu suas orações, mesmo quando adorava, por um filho ela clamava, e o Senhor a atendeu. Atendeu a Josué, quando orou o sol parou. Mandou tocarem as trombetas e as muralhas ferrofou. Esse Deus me faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente é tremendo forte, enquanto ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor, tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel, lá na cova dos leões. O crente é tremendo forte, enquanto ele chora, o Senhor atende. O crente é tremendo forte, enquanto ele chora, o Senhor atende. Tudo o crente é tremendo forte, enquanto ele chora, o man Sumire é tremendo forte, Kill no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Aleluia! Agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém! Louvado seja Deus, amém Vamos receber nesta noite a irmã Carol também Que vai estar louvando ao Senhor, amém Receba a irmã Carol com as palmas bem alegres Para Jesus Bom Comprimentos irmãos com a paz do Senhor Jesus Amém Glória a Deus, aleluia a Deus Glória 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 a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Já na alva luz Do dia raiar Lá estava A cena Que me impressionou Um anjo preso a Jacó Que por sua benção lutou E jamais desistiu Não largava o anjo Não largava o anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sem sua benção nas mãos De tanto ele De tanto ele insistir O anjo lhe tocou E abençoado ele foi Preciso de uma benção Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar Não posso mais ficar sem ti Sem ti Nada vai impedir A unção de Deus A unção de Deus sobre mim Preciso de uma benção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem ti Sem ti Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Aleluia Glória a Deus Aleluia a Jesus Aleluia a Jesus Santo é Jesus Glória a Deus Aleluia Não largava o anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sem sua benção nas mãos De tanto ele insistir O anjo lhe tocou E abençoado ele foi Preciso de uma benção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem ti Sem ti Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Preciso de uma benção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem ti Não posso mais ficar sem ti Sem ti Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim A unção de Deus sobre mim E assim eu agradeço minha rica oportunidade Louvado seja Deus Amém? Vamos receber a irmã Camila Com a última oportunidade nesta noite Amém? Receba a irmã Camila com as palmas bem alegres Pai Jesus Pai Senhor Jesus Amém? Amém 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 Amém. 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 Todas as coisas cooperam pro bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo O meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo O meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Aleluia Todas as coisas cooperam E eu compro o bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo O meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo O meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Aleluia, agradeço a oportunidade de palmas, Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus Louvado seja Deus, amém? Irmãos, vamos escutar as crianças rapidinho Louvado seja Deus para a gente fazer a nossa oração nesta noite, amém? Louvado seja Deus Receba as crianças com as palmas bem alegres para Jesus Aplausos 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 Amém! Meu Deus é um Deus grandão Estou bem em suas mãos Meu Deus é um Deus grandão Estou bem em suas mãos Mais alto que um arranha céu Mais profundo que um submarino Maior que o universo Mais que tudo que eu sonhei Me ama e me conhece Desde sempre foi assim Como é bom saber Que Ele tem Um plano para mim Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Estou bem em suas mãos Mais alto que um arranha céu Mais alto que um rubi marino Maior que o universo Mais tudo que eu sonhei Me ama e me conhece Desde sempre foi assim Como é bom saber Como é bom saber Que Ele tem Um plano para mim Meu Deus é um Deus grandão liver um deficiente Meu Deus é um Deus grandão M Russo Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grande Meu Deus é um Deus grande Estou bem em Suas mãos Estou bem em Suas mãos Estou bem em Suas mãos Muito bem Agradecemos a humildade em nós, Senhor Jesus Amém Glória em Jesus, amém, igreja? Amém, igreja? Igreja, coloque de pé nesta noite Louvado seja Deus Quero convidar todos os irmãos aqui na frente As irmãs de um lado, os irmãos do outro Venham todos aqui à frente do altar Louvado seja Deus Vamos fazer, começar nossas orações esta noite Amém, igreja? Amém, igreja? Fica ligado aí, igreja Louvado seja Deus Pode vir para perto do altar Depois faz o círculo Os irmãos vêm mais para perto do altar Louvado seja Deus Não tem problema ficar na frente da câmera Pode vir mais perto do altar aqui Louvado seja Deus A igreja, fecha os seus olhos Levante a mão para o céu nesta noite Nós vamos orar nesta noite para Jesus repreender a fúria do diabo contra nossas vidas Amém? Amém Para jogar por tel impedimento A barreira Louvado seja Deus Louvado seja Deus E vamos orar Começa a igreja para orar repreendendo nesta noite Amém? Louvado seja Deus Ore pelo ministério Louvado seja Deus Para Jesus repreender as forças do mal Louvado seja Deus contra o ministério Amém, igreja? Amém Então vamos orar Soberano Deus Eterno e maravilhoso Pai Deus de poder Ó Deus de graça Senhor Meu Deus neste momento Ó Pai amado Ó Pai querido Senhor da glória Nós colocamos Ó Pai O santo ministério Pentecostal A doutrina de Deus Ó Pai amado Em tuas mãos Repreende Ó Pai amado Ó Pai querido A fúria do diabo Repreende as obras satânicas Repreende Ó Pai amado Ó Pai querido Senhor da glória Toda a fúria do mal Contra o ministério Em nome do Senhor Estalvador Jesus Cristo Ó Pai Meu Deus E meu Pai amado Ó Pai querido Eu te peço nesta noite Meu Deus Meu Pai Aonde Ó Pai amado Tem um demônio Ó Pai lutando Contra o ministério Aonde Ó Pai amado O diabo Tá lutando Meu Deus Contra o ministério Sai agora Em nome de Jesus Sai agora Em nome de Jesus Sai agora Em nome de Jesus Há poder No nome de Jesus Há poder No nome de Jesus Ó Pai Vai queimando Nesta noite Vai queimando Nesta noite Vai queimando Vai queimando Vai queimando Repreende a fúria do mal Repreende as obras satânicas Sai agora, sai agora Em nome de Jesus, ó Pai Meu Deus, manda fogo Manda fogo do céu Meu Deus, visita os quatro cantos Deste lugar Visita a perma do Cidade Júlia Meu Deus, lhe repreende Repreende, ó Pai, repreende As obras de macumbaria Repreende as obras de bruxaria Repreende vudu, magia negra Sai agora, sai agora Em nome de Jesus, ó Pai Vai queimando, vai queimando Vai queimando, vai queimando Nesta noite, em nome de Jesus, ó Pai Vai desfazendo As obras do mal Vai desfazendo, vai desfazendo Meu Deus, desfaz todo o prato Em nome de Jesus, ó Pai Em nome de Jesus, ó Pai Toda maldição, sai agora Toda maldição, sai agora Toda reza ao contrário, sai agora Toda obra de bruxaria, sai agora Todo vudu, magia negra, sai agora Em nome de Jesus, ó Pai Vai queimando nesta noite Vai queimando, vai queimando, vai queimando Peleja, ó Pai Peleja, Pai Peleja, Peleja em favor da tua igreja Peleja, Pai Peleja, em favor, ó Pai Amado do teu povo Peleja, em favor do santo ministério Vai pelejando, ó Pai Pelejando, ó Pai, vai pelejando Entre guerra pelo ministério e igreja Clame em voz alta, igreja nesta noite Em nome de Jesus, ó Pai Cadê o clamor da igreja nesta noite? Em favor do teu ministério Vai queimando, Jesus, vai queimando Vai queimando, Jesus, vai queimando Vai repreendendo, ó Pai Vai repreendendo nesta noite A poder no nome de Jesus Meu Deus e meu Pai Amado, ó Pai querido Envie os anjos de guerra Envie os anjos, ó Pai amado, de guerra Vai, ó Pai amado, ó Pai querido Pelejando, vai pelejando Vai pelejando, vai pelejando Em nome de Jesus, ó Pai Em nome de Jesus Sai agora, sai agora Sai agora Em nome de Jesus, ó Pai Pelo poder do teu santo nome Em nome de Jesus Toda igreja levante a mão pro céu expulsa Sai agora Sai agora Sai agora Sai agora Sai agora Sai 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 Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém igreja Agora faz o círculo Vamos buscar a presença do Senhor nesta noite Amém Amém igreja Louvado seja Deus Se liga no céu aí nesta noite Louvado seja Deus Mais um dia da campanha Ó Senhor Acende a minha lamparina Nesta noite Louvado seja Deus Busque a presença do Senhor Amém Amém Todos fecham seus olhos Louvado seja Deus E eu quero ouvir toda a igreja dando glória Começa a dar glória 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 ακ Feche os olhos Liga o pensamento no céu E dá o seu melhor glória nesta noite É o seu melhor glória nesta noite Deus de poder, ó Deus de graça Deus de maravilha, Pai Eu coloco, ó Pai amado, em Tuas mãos, ó Pai, a Tua igreja Tome a Tua igreja, Pai amado, nesta noite, em Tuas mãos Meu Deus e meu Pai amado, ó Pai querido, Senhor da glória Meu Deus e meu Pai, enche, ó Pai amado, o Teu povo Enche, ó Pai amado, o Teu povo, ó Pai amado, da Tua presença Enche, ó Pai, a Tua igreja, ó Pai amado, de poder, de graça De um são Deus de poder, ó Deus de graça Meu Deus e meu Pai amado, ó Pai querido Tome esses vasos, ó Pai amado, nesta noite, em Tuas mãos Tome esses vasos, ó Pai, nesta noite, ó Pai, em Tuas mãos, Senhor Meu Deus e meu Pai amado, ó Pai querido E vai enchendo, vai enchendo, ó Pai, vai enchendo Vai enchendo, ó Deus, vai enchendo Vai enchendo, ó Pai, vai enchendo Derrama, Pai, derrama Derrama, Pai, derrama Derrama a Tua glória Derrama o Teu poder, ó Pai, derrama Vai derramando Vai derramando, ó Pai, vai derramando Vai enchendo, vai enchendo Ó Deus, vai enchendo Vai enchendo de poder Enche, ó Pai, enche Enche, ó Pai, de virtude Enche, ó Pai, enche Enche, ó Deus, enche Enche nesta noite Acendei a Tua igreja 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 nesta noite Acendeia, derrama, derrama pai, derrama, derrama azeite do céu Derrama pai, derrama, enche ó pai com a tua graça, enche ó pai o teu povo com a tua graça Enche ó pai, enche, enche ó Deus, enche, enche, enche ó pai, enche Derrama, derrama pai, derrama, derrama a línguas estranha, derrama pai a línguas estranha nesta noite Derrama pai, derrama, derrama azeite do céu, derrama azeite do céu nesta noite Vai derramando, vai derramando, vai derramando, vai derramando, vai derramando, vai derramando Enche, enche, ó Pai, enche, visita o teu povo nessa noite Visita o teu povo nessa noite, visita a tua igreja nessa noite Passa, Pai amado, no meio da tua igreja, passa, Pai, no meio do teu povo Enche, enche, ó Pai, enche, toca, Pai amado, ó Pai querido, com o sal Toca, Pai, toca, toca, Pai amado, com o poder Vai passando aí, ó Deus, vai passando Vai passando aí, ó Pai, vai passando Vai passando aí, ó Pai, vai passando Acendei esse pavio, acendei a perna desse pavio, ó Pai Ó Deus Santo, ó Deus de poder, ó Pai Enche, enche, ó Deus, enche Enche, ó Pai, enche Enche nessa noite, enche nessa noite Derrama revestimento, derrama revestimento Derrama, derrama nessa noite Vai derramando, ó Pai, vai derramando Revestimento do céu, vai derramando revestimento do céu Vai derramando, ó Pai, vai derramando Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor da glória Vai derramando, vai derramando, ó Pai, vai derramando Enche, 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 ó Pai, enche Vai derramando, vai derramando aí ó Pai, vai derramando Derrama um som, derrama um som ó Pai, derrama um som Um som do céu ó Pai, meu Deus e meu Pai amado ó Pai querido O teu povo que está te clamando, o teu povo que está buscando a tua presença nessa noite Ó Deus Santo, eu coloco em tuas mãos ó Pai E este, este ó Deus, este, este ó Pai, este, este ó Deus, este de virtude, este de poder Este ó Pai, este, este, este ó Pai, este Anda, canta, arabadai, anda, canta, arabadai, astúria Meu Deus e meu Pai, eu creio, eu creio ó Pai, eu creio ó Eu creio na unção, eu creio no poder, eu creio ó Pai, eu creio ó Eu creio, ó Pai, eu creio. Ó Deus Santo, ó Deus de maravilha, Pai. Reveste o teu povo. Reveste o teu povo das suas armaduras nesta noite. Reveste, ó Pai, reveste. Reveste nesta noite, ó Pai. Fecha a sepultura nesta noite. Fecha a sepultura nesta noite. Fecha a sepultura nesta noite. Corta os laços nesta noite. Corta os laços nesta noite. Corta os laços nesta noite, ó Pai. Vai queimando. Vai queimando. Vai fechando a sepultura. Em nome de Jesus, ó Pai. Enche, 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 enche. Um som, um som do céu. Um som, um som, um som, ó Pai, um som. Eu te peço nesta noite. Derrama, 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 Pai, derrama. Derrama, Jesus, derrama. Derrama aí. Derrama aí, ó Pai, derrama. Derrama aí, ó Pai, derrama. Derrama. Deus, eu te peço nessa noite Eu te peço nessa noite Eu te peço nessa noite Envolve a tua igreja Envolve a tua igreja Com o teu poder Envolve a tua igreja Com a tua unção nessa noite Vai envolvendo, vai envolvendo Decantarabadai Andacantarabadaiassura Tocomonte, Alamã, Andorão, Alabadai Decantarabadaiassura Enche aí, enche aí, ó Deus, enche aí Enche aí, ó Pai, enche aí Enche, enche, enche Passa, passa no meio do teu povo Passa no meio da tua igreja Passa, 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 Jesus, passa Passa, agora, 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 agora Vai, agora, Pai, agora Ai, decantarabadai Andacantarabadaiassura Decantarabadai Tocomonte, Alamã, Andorão, Andorão, Alabadai Ah, Deus Santo Vai ungindo Vai ungindo Entrega os olhos dessa noite Entrega os olhos dessa noite Entrega Entrega, Pai, entrega Rebeste Rebeste Renova 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 nessa noite Renova nessa noite Renova nessa noite Renova nessa noite Renovo Renova Renovo 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 Ah, decantarabadai Andacantarabadaiassura Renovo Renovo Derrama azeite do céu Azeite do céu Azeite 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 do céu Derrama Derrama nessa noite Derrama nessa noite Derrama aí Derrama aí Derrama 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 nessa noite Azeite do céu, Pai Azeite do céu Vai derramando Vai derramando, ó Pai Vai derramando Em nome de Jesus, ó Pai Em nome de Jesus Derrama poder 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 nessa noite Acende essa lamparina, Pai Acende essa lamparina Acende essa lamparina Acende essa lamparina, Senhor Acende Acende, ó Pai Acende, acende aí Acende aí, ó Pai Acende aí, ó Pai Acende aí Acende essa lamparina aí Acende essa lamparina aí Acendeia Acendeia, Pai Acendeia Agora 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 Passa Passa no lado dos irmãos Passa no lado dos irmãos Aqui O anjo do Renovo Passa no lado dos irmãos Passa Renovando 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 Ah, decantarabadai Anda, canta Passa do lado das irmãs Passa do lado das irmãs nesta noite Passa do lado das irmãs Nesta noite, Pai Passa renovando Renova 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 nesta noite Não parem de buscar a igreja Não parem de buscar a igreja Não parem de buscar a igreja Clome mais alto Clome mais alto nesta noite Busque, busque Enquanto há tempo Busque enquanto há tempo, igreja Derrama Derrama, Pai, derrama Derrama, Jesus, derrama Derrama, Jesus Derrama aí nesta noite Derrama nesta noite, Pai Poder do céu Derrama poder do céu Revestimento Revestimento Esses vasos são Teus, Pai Esses vasos são Teus A cada vaso que está aqui é Teus, Senhor Então enche 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 de poder Enche de um são nesta noite Vai enchendo Vai enchendo, Pai Vai enchendo Vai enchendo aí, Pai Vai enchendo Vai enchendo aí, Pai Vai enchendo Derrama poder Batiza, Pai Batiza Batiza com o Espírito Santo Com fogo Batiza, Pai Batiza Batiza, Senhor Batiza Batiza Renova na línguas estranhas Renova 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 aí Renova aí Abre o céu nesta noite aqui, Pai Abre o céu nesta noite Abre o céu nesta noite Abre o céu nesta noite Ah, decantarabadai Ah, decantarabadai Assúria Derrama Derrama aí Derrama aí, Pai Derrama Já posso escondir E hoje o milagre Deus vai fazer aqui O nome dos milagres Está neste lugar Toda eternidade Hoje não vai se cantar O nome da sua mão Cheia de ilusão Receba a tua bênção Tua cura Tua libertação Glória a Jesus Glória a Jesus Aleluia, igreja Amém, igreja Amém A gente ainda vai continuar buscando Mas agora o pastor vai parar o som Louvado seja Deus E através do teu glória O seu, ele vai acendiar a casa dele O senhor me falou aqui no altar Que através do teu glória O senhor, ele vai acendiar a casa dele Você vai soltar a mão do teu irmão aí Você vai levantar a mão para o céu E você vai dar o seu melhor glória Você vai buscar com o seu melhor nesta noite Vocês vão ver o que o senhor vai fazer aqui nesta noite Eu vou soltar o microfone aqui no altar também E eu vou dar glória junto com vocês Vocês vão ver a glória que o senhor vai descer aqui nesta noite Mas é para quem crer Louvado seja Deus Pode começar a dar glória aí, igreja Pode começar a dar glória aí 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 Amém. 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 Continua dando glória à igreja. Não pare de dar glória à igreja. O mistério é de fogo. Nosso Deus é fogo. Ele trabalha no fogo. Ele responde o fogo. Ele responde o fogo. Ele entra no fogo. Seu exército é de fogo. Ele virar sab privilege. 技 matizar por fogo. É por isso que eu gosto, é por isso que insisto Pedindo assim Manda fogo, manda fogo, manda fogo, manda Manda fogo, manda, manda fogo, manda, manda fogo, Senhor Por favor, você manda de fogo Manda fogo, manda fogo, manda, manda Por favor, você manda de fogo Nesse povo que alegra, que cura, renova, quer que fortalece Meu coração amantece, me mexe com criança, com jovem, com velho Muita destino, não faz a solução Precisa do Senhor deste corpo Porque queima a maliceia, vacilha, condena, prostituição Queima desse milhão, apolho, inveja, vacilha, copia Se iluminando e queima a população É o igual o Senhor, a maliceia, a maliceia Manda fogo, manda fogo, manda, fogo, manda Manda fogo, manda, maga, manda Porque o Senhor, por favor, você manda de fogo Manda fogo, manda, prova, manda Para o mundo, manda, manda, guarda Porque o Senhor, por favor, você manda de fogo A CIDADE NO BRASIL 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 TRAGAM PARA A IGREJA NÃO DEIXE PARADO LÁ LOUVADO SEJA DEUS PORQUE VOCÊ NÃO FEZ O VOTO LOUVADO SEJA DEUS COM O HOMEM VOCÊ NÃO FEZ O VOTO COM A MULHER MAS VOCÊ FEZ VOTO COM O SENHOR LOUVADO SEJA DEUS Então se você está na sua casa parado traga pra igreja LOUVADO SEJA DEUS que Jesus vai te recompensar amém igreja? LOUVADO SEJA DEUS meu tempo já foi embora que eles colocam de pé abram vossas bíblias em Lucas capítulo 21 versículo 5 Lucas capítulo 21 versículo 5 Lucas capítulo 21 versículo 5 amém? todos acharam? quem achou da glória a Deus quem não achou da aleluia louvado seja Deus irmãos quem achou da glória a Deus quem não achou da aleluia louvado seja Deus todos acharam? vamos ler a palavra do Senhor que diz assim o sermão profético o princípio das dores e dizendo alguns a respeito do templo que estava que estava ornado de formas as pedras e dádivas disse quanto a essas coisas que verdes dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derribada e perguntaram-lhe dizendo mestre quando serão pois essas coisas e os sinais haverá quando isso estiver para acontecer disse então ele verdes não vos engane porque viram muitos em meu nome dizendo sou eu e o tempo está próximo não vades portanto após eles e quando os ouvires louvado seja Deus e quando ouvires de guerra de guerra e sedições não vos assusteis porque é necessário que isso aconteça primeiro mas o fim não será logo então lhe disse levantar-se ar nação contra nação reino contra reino e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu mas antes de todas essas coisas lançarão lançarão mão de vós e vos perseguirão entregando vós as sinagogas e as prisões e conduzindo vós a presença de reis e presidentes por amor do meu nome e vós acontecerá isso para testemunho e vós acontecerá isso para testemunho portanto pois em que vossos corações não premeditar como a vez de responder porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão revestir nem contradizer tudo quanto se vos opuserem e até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós e todos sereis odiados por causa do meu nome mas não perecerá o único cabelo da vossa cabeça na vossa paciência possui as vossas almas amém igreja pode pode se assentar louvado seja Deus com a sua bíblia louvado seja aberta abre agora em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 51 1 Coríntios capítulo 15 versículo 51 1 Coríntios capítulo 15 versículo 51 amém eis eis aqui vós digo um mistério na verdade nem todos dormiremos mas todos seremos transformados no momento no abrir e fechar dos olhos ande a última trombeta porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados amém sua bíblia aberta ainda louvado seja Deus irmãos louvado seja Deus como os irmãos sabem estamos na campanha ó Senhor acende a minha lamparina louvado seja Deus eu quero dizer uma coisa para os irmãos se vocês puderem fazer essa campanha faça louvado seja Deus porque o tempo louvado seja Deus está se acabando o tempo louvado seja Deus já está se findando então é momento de você louvado seja Deus se preocupar com a sua salvação é momento de você se preocupar louvado seja Deus com você com a tua salvação antes de entrar na palavra eu quero fazer uma pergunta para a igreja nesta noite e você leva essa pergunta para a sua casa você pense com você você fale com Deus como está tua vida hoje diante ao Senhor louvado seja Deus se o Senhor voltar hoje se hoje louvado seja Deus sou a nossa partida se o Senhor raiar nas nuvens louvado seja Deus para buscar o povo dele será que você está preparado será que eu e você estamos preparados para herdar o reino dos céus louvado seja Deus eu quero que a igreja pense nessa pergunta que eu fiz para cada um de vocês aqui nesta noite louvado seja Deus porque irmãos hoje ainda você tem uma oportunidade hoje louvado seja Deus você está escutando a palavra hoje você está aqui ouvindo a palavra você ainda tem oportunidade mas amanhã pode ser tarde amanhã pode ser muito tarde e aí para onde vai a tua alma para onde vai a tua alma se o senhor voltar hoje louvado seja Deus eu quero que a igreja pense nisso louvado seja Deus porque irmãos é complicado nós que estamos cristãs cristãs louvado seja Deus nós vemos a nossa mãe pai filho parente no mundo e a gente na igreja é difícil para nós que estamos na presença do senhor vermos pessoas que a gente ama a gente vê pessoas que é próxima da gente no mundo louvado seja Deus e a gente na presença é difícil louvado seja Deus mas eu quero dizer uma coisa para igreja nesta noite louvado seja Deus enquanto louvado seja Deus a vida ainda há esperança como eu já disse outras vezes aqui enquanto a gente ainda está respirando ainda há esperança como a palavra do senhor fala aqui em segunda coríntios nem todos nós dormiremos nem todos nós morreremos nem todos nós aqui que está aqui nesta noite iremos provar da morte louvado seja Deus então por isso você não sabe o dia de amanhã você não sabe louvado seja Deus daqui um mês daqui dois meses você não sabe o que vai acontecer porque o amanhã só pertence a Deus então hoje é hoje é momento de você acender a tua lamparina hoje é momento de você ainda buscar se consagrar hoje é momento de você ainda orar mais hoje é momento de você ainda jejuar mais hoje é momento ainda há momento de você buscar mais a presença do Pai ainda há momento de você se encher da presença do Senhor porque o tempo está acabando o fim está próximo louvado seja Deus irmãos palavra do Senhor fala louvado seja Deus como nós vemos aqui em Lucas capítulo 21 louvado seja Deus que iria se levantar nação contra nação reino contra reino palavra do Senhor fala que não ficará pedra sob pedra louvado seja Deus irmãos eu quero louvado seja Deus já abri uma aspas aqui para igreja vocês lembram no tempo de Noé enquanto Noé estava falando para o povo que viria dilúvio enquanto Noé estava lá naquela cidade falando para o povo que viria o dilúvio falando para o povo se consertar falando para o povo se preparar que o dilúvio viria louvado seja Deus irmãos aquele povo não deu ouvido a Noé aquele povo não deu ouvido ao que Noé estava falando hoje em dia não é diferente hoje em dia o tempo que a gente está vivendo não está sendo diferente muitos entram por essa porta escutam a palavra aqui louvado seja Deus e entram no ouvido e saem pelo outro muitos entram por essa porta louvado seja Deus querendo sua benção só quer receber mas louvado seja Deus querendo o abençoador ninguém quer o abençoador que dá salvação tem muita gente que não quer irmãos enquanto Noé estava avisando lá o povo estava curtindo enquanto Noé estava avisando aquela cidade o povo estava louvado seja Deus dando risada estava comendo estavam se casando louvado seja Deus e eles não estavam dando ouvido a Noé eles não estavam querendo escutar o que Noé falava muitos pensavam que Noé era louco porque naquele tempo ainda não tinha chuva naquele tempo nunca tinha chovido louvado seja Deus e o povo estava pensando que Noé estava louco o povo estava pensando que aquilo era coisa da cabeça de Noé mas irmãos o dilúvio veio o dilúvio ali naquela cidade veio e todos aqueles que ouviram Noé falar toda aquela cidade que ouviu Noé falar todos foram mortos louvados louvados pelo dilúvio todos foram mortos pelo dilúvio Noé fez a arca dele irmãos Deus cuida nos mínimos detalhes também aquele que é crente que prega a palavra do Senhor que fala que o Senhor está voltando Jesus ele cuida nos mínimos detalhes sabe porque Noé ele fez uma arca Noé quando ele fez aquela arca quando o Senhor ordenou a Noé fazer aquela arca irmãos a chuva foi tão forte aquele dilúvio foi tão forte que todos daquela cidade morreram mas Noé que estava dentro da arca o Senhor guardou Noé que estava dentro daquela arca o Senhor ele guardou eu quero dizer uma coisa para igreja enquanto você prega a palavra o Senhor guarda você enquanto você fala que o Senhor está voltando ele está te guardando porque a perseguição vem a luta vem a prova vem porque aquele que é crente aquele que está de pé aquele que prega a verdade o diabo não gosta e ele vem bater de frente com você mas o Senhor ele está te guardando o Senhor ele está te guardando e ele fala para o povo dele nesta noite continua pregando a minha palavra continua falando do meu nome continua pregoando a toda criatura continua falando que eu estou voltando é no serviço fala que eu estou voltando é na rua fale que eu estou voltando porque eu vou te guardar na tentação que há de vir sobre todo mundo assim diz o Senhor para o povo dele nesta noite igreja exalta o Senhor com as palmas louvado seja Deus irmãos a palavra do Senhor nos fala que muitos seriam enganados muitos que está na presença do Senhor seriam enganados mas a palavra do Senhor fala louvado seja Deus aquele que está de pé cuide para que não caia aqui a palavra do Senhor fala em Lucas que muitos virão é no nome do Senhor muitos falarão que o Senhor está aqui ali louvado seja Deus para enganar os escolhidos do Senhor para enganar louvado seja Deus aquele que é escolhido do Senhor mas eu quero dizer uma coisa para igreja nesta noite não deixe o diabo te enganar a verdade que você aprendeu continua nessa verdade continua louvado seja Deus seguindo a verdade continua na doutrina do Senhor porque é essa verdade é essa palavra de santidade é essa exortação que o Senhor te dá que vai te levar para o céu irmãos louvado seja Deus o povo hoje em dia só quer saber do mais fácil o povo hoje em dia não quer saber louvado seja Deus de andar como o Senhor Ele quer eles eles querem saber do mais fácil mas a palavra do Senhor fala que a porta é estreita a porta para entrar no céu é estreita e não entra bagagem você acha o vado seja Deus que do jeito que você está nessa noite se você não estiver da maneira que o céu se você não estiver na posição que o Senhor quer no céu você não entra no céu louvado seja Deus você não entra se você não andar em santidade louvado seja Deus então nessa noite não deixe que o diabo venha te enganar nessa noite o que você aprendeu continue servindo louvado o Senhor continua fazendo o que você aprendeu se você sabe que é pecado se você sabe que é errado não faça se você sabe que você não pode não faça por causa de uma manchinha que estiver nas suas vestes você não entra no céu porque para entrar no céu nós temos que estar lavado e remido com o sangue do cordeiro para entrar no céu as vestes tem que ser branca para entrar no céu nós temos que estar com as vestes brancas e se tiver poeira se tiver manchada não entra no céu não não adianta você estar aqui na igreja louvado seja Deus pulando falando em mistério não adianta você estar aqui na igreja orando pedindo a benção para o senhor não adianta você estar aqui na igreja louvado seja Deus mostrando para o povo louvado seja Deus a aparência por fora não adianta e dentro da tua casa como é que você está dentro da tua casa no teu quarto como é que você está como é que você está dormindo como é que você está dentro da tua casa como é que você está louvado seja Deus no serviço na escola enfim seja onde for como é que você está irmãos o nosso Deus Ele é o Deus do profundo Ele é o Deus do oculto Ele é o Deus escondido para o homem você pode estar mostrando aqui está tudo certinho mas para Deus Ele sabe o que você faz no oculto o Senhor Ele sabe o que você faz no oculto então tome cuidado tome cuidado para que você não venha perder a tua salvação irmãos tudo que a gente faz aqui na terra está em jogo a minha e a tua salvação tudo o que a gente faz aqui na terra um passo que a gente dá fora da linha a nossa salvação está em jogo então se preocupe com a tua salvação não perca a tua salvação por nada não perca o teu galadão no céu por nada louvado seja Deus porque a qualquer momento o Senhor Ele raia nas nuvens lá em Coríntios como a gente deu aqui 15 quando a última trombeta soar louvado seja Deus quando a última trombeta ela tocar quando o Senhor raiar no céu irmãos vai ser num piscar e abrir de olho vai ser quando você fechar e abrir os olhos o Senhor Ele raia nas nuvens vai ser um rápido sabe quando o ladrão Ele vem Ele não avisa que vai roubar assim será a volta do Senhor assim será quando o Senhor Ele voltar Ele não vai avisar Ele está te dando chance hoje Ele está te alertando hoje que a qualquer momento a última trombeta pode tocar e só vai ouvir a última trombeta aqueles que estiver atento só vai ouvir a última trombeta aqueles que estiverem com o ouvido atento a voz do Senhor porque aqueles que estiverem desapercebidos não vai voltar irmãos pensem comigo imagine aí você agora toda igreja fecha os olhos imagine você agora você fecha e abre os olhos imagine o alvoroço que vai ser sobre a terra imagine aí agora se Jesus volta hoje você não sobe imagine aí agora se Jesus ele raia nas nuvens se ele ordena o anjo tocar a última trombeta e você não está atento você não está atento a ouvir a última trombeta imagina aí agora imagina o desespero imagina o desespero que há de ser sobre essa terra imagine igreja nessa noite aí imagine você louvado seja Deus se você não subiu irmãos de olho fechado ainda louvado seja Deus muitos vão arrancar os cabelos da cabeça muitos vão se jogar de prédios muitos louvados vão querer retirar sua própria vida irmãos mas o espírito da morte vai ser retirado da terra de olho fechado ainda louvado seja Deus agora eu quero dizer uma coisa para a igreja todos de olhos fechados irmãos o senhor ele morreu na cruz por mim e por você ele morreu na cruz para te dar salvação ele morreu na cruz louvado seja Deus para que eu e você tenha vida eterna e porque agora louvado seja Deus você louvado seja Deus não está na maneira que o senhor quer porque agora você vai trocar sua salvação por um prato de lentilha por algo que satanás está te apresentando agora agora imagine louvado seja Deus se você já imaginou essas duas coisas o desespero que há de vir sobre a terra o desespero que há de ser sobre a terra agora imagine você no céu aquele que estiver preparado imagine você no céu sentado louvado seja Deus e o senhor ele servindo a grande ceia para você imagine o senhor ele entregando teu garladão no céu imagine o senhor ele colocando a coroa de vida eterna sobre a tua cabeça ai decanta arabadai assúria anda cantar arabadai imagine a igreja imagine aí o senhor ele te abraçando no céu ele falou no filho meu tu aguentou agora você está comigo imagine a igreja no céu você cantando apenas santo 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 é o senhor da glória igreja não troque isso não troque você entrar no céu não troque a tua salvação por nada porque irmãos vai ser lindo aqueles que estiver preparado entrar no céu o corpo vai ser transformado tudo vai ser transformado agora o desespero vai ser para aqueles que ficarem na terra o desespero vai ser para aqueles louvados seja Deus que ficarem sobre essa terra então se prepare enquanto há tempo porque Jesus está voltando amém igreja louvado seja Deus irmãos louvado seja Deus eu já vou encerrar o culto mas antes eu quero perguntar se tem alguém aqui nesta noite que quer voltar para a casa do senhor se tem alguém aqui nesta noite que quer voltar fazer parte do ministério aqueles que saíram se tem alguém aqui nesta noite que quer aceitar o senhor como seu único e suficiente salvador da sua alma se tem alguém aqui nesta noite que quer entregar sua vida para o senhor se tem alguém aqui nesta noite vem aqui na frente nós vamos estar orando por você irmãos louvado seja Deus escute a palavra dá ouvido a voz do senhor amanhã pode ser muito tarde tem alguém aqui nesta noite quer voltar para a casa do pai tem alguém aqui nesta noite quer voltar fazer parte do ministério louvado seja Deus não tem que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos louvado seja Deus e se prepare que Jesus está voltando amém exalta o senhor com as palmas louvado seja Deus irmãos quero chamar um ombreira aqui na frente louvado seja Deus vai passar o voto irmãos louvado seja Deus o senhor me revelou algumas pessoas do voto e eu quero que todo mundo venha orar na fila eu quero que todos venham orar na fila mas a missionária vai passar os votos louvado seja Deus bate palmas em nome da glória igreja louvado seja Deus amém vou pedir para a missionária passar os votos irmãos venham todos na fila depois eu vou falar o valor do voto louvado seja Deus e eu quero que todos todos que estão aqui não vão embora sem receber oração amém igreja amém então quem quiser fazer o voto faça o voto no final vou falar o valor para aqueles que Deus me revelou louvado seja Deus amém que ele se coloque de pé nesta noite e eu vou passar aquilo que o senhor me mostrou na fila também amém igreja amém igreja louvado seja Deus irmãos lembrando que terça-feira a missionária Ana Rosa inicia a campanha o Deus das causas impossíveis os irmãos que para você tem uma causa impossível aí traga aqueles que estão com problema jurídico que para você a porta de trabalho é impossível de abrir traga a carteira de trabalho louvado seja Deus que o senhor ele vai resolver a sua causa impossível amém quarta-feira louvado seja Deus está alguém aqui na campanha não sei o grande livramento de Deus para a família com o cooperador Mike os irmãos venham na campanha também louvado seja Deus quinta-feira a campanha com o pastor a unção que liberta os irmãos venham também buscar libertação sábado louvado seja Deus é a campanha do ministério do amor a restauração a restauração da família os irmãos estão presentes da restauração no seu lar venha buscar pela sua casa venha buscar para eles restaurar a sua casa amém e domingo que vem estaremos aqui novamente louvado seja Deus domingo que vem vai ter outra pessoa aqui pregando em nome do senhor louvado seja Deus amém os irmãos venham fazer essa campanha amém ó senhor acende a minha lamparina amém irmãos antes de eu estar fazendo a oração da fé quero perguntar quem é que quer fazer a campanha quem quiser vem aqui na frente louvado seja Deus agora vai ser sete dias da campanha quem quiser fazer a campanha vem aqui na frente todos que eu vou estar orando por você amém tem alguém aqui nesta noite que vai fazer a campanha ó senhor acende a minha lamparina quem quiser fazer a campanha vem na frente quem não for fazer amém fica entre você e Deus amém louvado seja Deus senhor irmão Ivone louvado seja Deus irmãos quem for fazer vem rápido a gente fazer a oração da fé louvado seja Deus amém os irmãos que estão aqui na frente a igreja acende a mão pra cá vamos orar por eles soberano Deus eterno maravilhoso pai Deus de poder ó Deus de graça senhor toma esse povo que vai fazer essa campanha meu Deus e meu pai amado ó pai querido ó senhor da glória meu Deus ajuda eles ó pai a fazer esses sete dias da campanha ajuda eles ó pai a fazer ó pai amado esses sete dias dessa campanha meu Deus meu pai amado e acende a lamparina deles em nome de Jesus em nome de Jesus amém a igreja acende a mão vamos fazer a oração da fé soberano Deus eterno e maravilhoso pai Deus de poder ó Deus de graça senhor da glória meu Deus e meu pai leva o teu povo em paz com o livramento com a vitória com a proteção divina cobra o teu povo com o teu sangue abençoa repreende as sobras do mal repreende a cidade de satanás guarda a forma da saída da igreja até a chegada das suas casas em nome de Jesus amém que a graça a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus permaneça em minha vida em vossas vidas família e parentela que essa paz esteja nos muros de Jerusalém e Israel assim cremos e concordamos todos digam amém Deus abençoe a vida de todos Deus abençoe 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 Obrigado.